O curso de corte e costura veio para inovar. Aprenda como fazer roupa sob medida e saia da crise, com aulas didáticas e 100% online. Para saber mais, acesse pericuman.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 989-8146-1739. Curso de corte e costura. Abra o seu próprio negócio. Que a saúde pública de Pinheira está na UTI respirando com a ajuda de aparelhos? Disto todos nós sabemos. Mas mesmo assim, a propaganda da prefeitura segue tentando iludir aqueles que precisam dela. Recentemente, nossa central de jornalismo recebeu vídeos que mostram a triste situação do hospital Antenor Abreu, onde pacientes estão se abanando com pedaços de papelão para amenizar o calor. Olha o ar condicionado daqui. Eu fui lá no Quintal, atrás desses ar-condicionado aqui, e nós estamos tudo morrendo aqui, morrendo de calor aqui dentro do passado. Tem a menina que é especial, tem a minha mãe aqui. Outra situação também mostrada foi a comida oferecida aos pacientes. A qualidade é tão ruim que, na maioria das vezes, vai parar no lixo. Isso aqui, ó, a comida aqui do hospital. Eles estão dando aqui, ó, uma sopa velha aqui, só tempero C, muito cominho, tá entendendo? Deram para a minha mãe, e a minha mãe pegou, passou mal aqui, tá entendendo? Agora tá vomitando. Não tem mais, agora o alimento não para no chão, agora deram por uma sopa velha que eles deram aqui, ó. Uma sopa velha aqui, ó. Eu nem vou dar mais pera aqui, tá fazendo? É mal pera, que ela entrou com problema, já tá com problema devido a essa sopa. No último final de semana, um rapaz perdeu o controle de uma moto bem no quebra-molas em frente ao IFMA. Ele permaneceu no chão por mais de hora. E nenhuma ambulância do SAMU apareceu para realizar o resgate. O jeito foi popular eles realizarem o socorro da vítima na caçamba de um veículo. Um fato curioso foi que antes de chegar ao hospital, uma ambulância dos bombeiros interceptou o veículo e realizaram ali a remoção do paciente, como mostram as fotos. Mas para quem viu a vítima chegar no hospital de ambulância, pode ter achado que o procedimento foi feito como se deveria ocorrer sempre. Mas será que foi assim? Ainda falando na precariedade da falta de ambulâncias em Pinheiro, essas estão largadas bem no centro da cidade e uma quase encoberta pelo mato. Esta outra segue na capital largada no fundo de uma oficina há quase dois anos. Essas aqui no Pátio da Funasa, não temos ideia se um dia voltarão a servir nossa população ainda. E por todo este descaso, um cidadão precisou de uma delas para socorrer sua esposa, mas não foi atendido. Ele então buscou saber o porquê. E pasmem, a ambulância estava lá paradinha. Eu liguei ainda agora há pouco para cá para falar que teve um acidente lá no Bom Vigê, o rapaz pegando fogo, aí me disseram que não tinha ambulância, eu estou vendo a ambulância estar ali. A ambulância chegou agora. Essa ambulância está fria lá. Não, a ambulância chegou agora, que veio do Hospital Antenobreu, que estava trazendo outro paciente. Senhora, essa ambulância está fria lá, essa ambulância não estava para lugar nenhum. O que é isso? A gente liga porque está precisando, senhora. É para o rapaz não fazer uma coisa dessa. Olha aí, olha isso. Está vendo aí? Desse jeito. É uma história que o Pinheiro está construindo aí. Enquanto as desculpas esfarraparas da Prefeitura na gestão de Luciano Genésio continuarem iludindo você e algumas pessoas que precisam deste serviço, a resposta será sempre a mesma. Não, a ambulância chegou agora, que veio do Hospital Antenobreu, que estava trazendo outro paciente. Senhora, essa ambulância está fria lá, essa ambulância não estava para lugar nenhum. O que é isso? A gente liga porque está precisando, senhora. É para o rapaz não fazer uma coisa dessa. Olha aí, olha isso. Está vendo aí? Desse jeito. É uma nova história que o Pinheiro está construindo aí. O sistema Pericuman está mais perto de você. Acesse nosso site, pericuman.com.br. Lá você encontra notícias, entretenimento, dicas de empreendedorismo e muito mais. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube. Vem com a gente!